Esse vídeo aqui vai acabar agora Os meninos passaram lá, o som lá O racho, passei o meu Deu tudo certo Amanhã é o encontro, mas agora a gente vai botar o som ali no bar Tem que tomar uma cerveja Acabar vídeo hoje não, viu? Se é o segundo, terceiro vídeo, quarto Muito vídeo aí do Charmosinho No Ceará, na morada nova Bora dia turístico Olha menina, agora vamos ali no bar do Pitú Bar do Pitú, começa mais um vídeo aí Vai dar certo Estamos chegando no bar do Pitú Vamos ver como é que está ali O mob está ali A mob da assistência, trazendo as cornetas Bora lá Eu pensei que eu ia andar só No asfalto Toda hora aqui, estrada de chão direto Pelo menos tem sombra ali, parece Olha lá, tinha muito calor daquele lugar ainda agora Tem um som lindo aí não Olha lá, olha Vamos para ele lá O som mais está a chegar agora Pitú, aqui é massa Como é que eu vou botar ele? Deixa logo Vou deixar assim, qualquer coisa eu viro ele, né? Tocar na vez aí mais o rapaz do som aí Bora lá, vê lá Olha o meu segurança, desce logo, rapaz Bar do Pitú Da morada nova A gente ainda dormindo Tá, é bom Começar o vídeo no canal aqui, bora Ah não, comecei na hora que eu vinha vindo na estrada ali Conversando com a rua Marro Valmão Da morada nova O paredão já está tocando o pendrive do Charmãozinho ali, ó A corneta que bota primeiro é a que está dentro, né? É, mas tu está ligado com a minha jane É a que tem dois pinos embaixo Puxa logo a extensão para me ligar lá Viu? Olha o José do lado de lá, ó Pegou a internet, pronto Aqui é na vez, ó Cada um toca meia hora Charmãozinho tocando na morada nova Estou feliz demais com essa viagem, galera Bom demais mesmo É massa conhecer gente nova aí Conhecer equipes novas de São Automotivo E mostrar meu trabalho, né? Para a galera de fora Principalmente do Ceará A galera do Ceará aí Respeitada Galera Olha aí, ó Como é que monta aí o Charmãozinho, ó Tem dois pinos aqui, ó Tá vendo? Dois pinos Vai, bota aí No outro, no outro Na frente, é Pronto Botou Pode soltar ela aí, ó Olha aí, ó Botamos um lado, ó Aí eu venho com essa daqui E boto aqui, ó E boto um coisa aqui Tchau, tchau Seja uma vocaram Sa candidate a moto Música 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 Esse amor ainda é seu Sempre liberta o seu Nunca fale, nunca pense, nunca diga Nunca perca a razão Esse amor Música 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 E a sua boca Amor que eu acendei constante A verdade é que amante Não quer ser amante É Jornalda É exercício de entretenimento Maracanã E a gente Oi Jornalvinha Lobo mal vai te comer Eu sou o lobo mal E vou pegar você E pedo por um Provação piloto Eu sou o lobo mal E vou pegar você Papazinha Fica 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 L 발� aula Eu sou o lobo mau e vou pegar você Não fuja do avião, eu vou agir no meu Eu sou o lobo mau e vou pegar você Não fuja do avião, eu vou agir no meu Fizemos a festa aqui no Bairro do Pitu Olha lá o som do homem É na janela Agora nós vamos Vamos ali, vamos ali, gol do Franco Fiat e Aloba estão no forró ali Nós vamos bater lá, cuida, valeu Chama, outro vídeo Esse aqui acabou Bora botar o som ali Onde está o gol do Franco O gol do Franco está aí, tá? Tá lá pra dentro, né? Gol do Franco e o Fiat e Aloba Fiat e Aloba e gol do Franco está ali Charmosinho vai entrar Já deu certo o passaporte Dá pra ir pelo aqui, dá? Vai ver É, 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 é É, é, é Você é por aí vai entrar lá É, 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 é Menina, só pega Agora eu quero ver se você aguenta pressão E você é banho da pressão, pressão, pressão E você é banho da pressão Doutor empresário da UFA Vai! Vai!